Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos apoia-se, tem um apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Singam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. Uma análise que eu estou fazendo da situação brasileira, vou só ler e comentar minimamente. É uma coisa que ainda está em elaboração, que será divulgada nos próximos dias. E também tem alguns avisos. Primeiro é o seguinte, que de 30 de setembro a 5 de outubro eu vou proferir aqui o curso Sociologia da Filosofia. Para aqueles que quiserem se hospedar na casa da professora Margarita, por favor escrevam, avisem por e-mail para flaviocaetano, caetano com dois n's, arroba gmail ponto com. E também, uma semana antes do meu curso, a professora Margarita vai proferir um curso de inglês especificamente para aqueles que vierem para o meu curso. De 23 a 27 de setembro, com um texto básico a ser escolhido por mim. Também os interessados avisem pelo mesmo gmail, ela vai cobrar uma taxa de 200 dólares. E falando em dólares, eu quero pedir um favor a todos vocês. Nós estamos aqui enfrentando um problema sério com o Departamento de Imigração, que só cria problemas para aqueles que entraram aqui legalmente. Se você passar por baixo da cerca no México, não tem problema, o governo te protege. Ou se você faz tudo direitinho, eles te espremem, te fazem exigências, te intimidam, etc. Então, quando nós fundamos aqui o Interamerican Institute, no início nós tivemos um patrocinador no Brasil, que nos ajudou durante um ano e meio aproximadamente. E depois, quando ele parou, eu passei a subsidiar o Interamerican Institute com o meu próprio dinheiro. A nossa única despesa praticamente era o salário do Alessandro Cota, sem o qual o trabalho se torna absolutamente impossível. E sempre deu para eu pagar isso direitinho. Acontece que a imigração veio e mudou o status do homem. Então, agora, não só vamos ter que pagar a mais, mas além do que ter que pagar a mais para ele, nós temos que comprovar que o Instituto tem fundos e doadores. Então, se tiver um só doador e esse doador estiver doando exatamente a quantidade necessária para pagar o salário do Alessandro, isto configuraria, segundo a imigração, uma fraude. Isto é, uma ONG que foi fundada apenas para dar emprego a uma pessoa, que é o Alessandro. Não há, intrinsecamente, nada de desonesto nisso. Ao contrário, a ONG tem funcionado praticamente sem dinheiro, o único dinheiro que precisa é o salário do Alessandro. Mas, de acordo com a regulamentação aqui, isto não pode. E se eu continuar pagando a mesma coisa, entra num negócio que ele chama Underage Payment, quer dizer, pagamento abaixo do nível de emprego e isto é crime. Daí, se acontecer isto, não apenas fecha o Instituto, como eu vou passar uma situação aflitiva aqui. Então, estou apelando aos meus alunos, nós precisamos de entre 10 e 20 pessoas que se comprometam, por escrito, a dar 100 dólares por mês. 10 a 20 pessoas é mais que o suficiente. Então, aqueles que puderem ou que conheçam quem possa, por favor, mobilizem-se, porque senão a situação aqui vai ficar realmente complicada. Então, a próxima vez que eu vier para cá, eu venho pelo México. E daí até recebo o dinheiro do governo. Como nós fizemos tudo legalmente, estamos pagando impostos, etc, etc. Então, arrumamos problemas para nós mesmos. Então, lembre-se, nós precisamos de 10 a 20 pessoas que se comprometam a dar 100 dólares. Se quiser dar mais, ótimo. Então, isso não só para completar a diferença de pagamento dele, mas precisa ter alguma coisa em caixa e precisa ter uma lista de doadores. Então, se eu tivesse o dinheiro no meu bolso, que eu não tenho para pagar essa diferença, não adiantaria nada, porque seria somente um doador e um receptor, e isto configuraria, então, para eles uma ONG fraudulenta. Então, vamos lá. Eu primeiro vou ler esta análise que eu estou fazendo da situação brasileira e comentá-la o mais brevemente possível para que nós possamos passar ao estudo sobre René Guénon. Então, nossos liberais e conservadores lêem Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek e vendo que eles tratam o marxismo como uma pseudociência econômica, concluem alegremente que ele não vale nada, não merece maior atenção. Acontece que o marxismo, enquanto ciência técnica da ação revolucionária, não depende em nada da base econômica que nominalmente o sustenta. Ou seja, eu estou afirmando aqui taxativamente, baseado em experiência histórica, que não há conexão nenhuma entre a estratégia do movimento comunista e a suposta base econômica da teoria marxista. Essa ciência e essa técnica são de uma exatidão assustadora e não podem ser compreendidas só com a leitura dos pais fundadores do movimento ou com a da sua crítica liberal. Requer o acompanhamento de toda uma evolução do pensamento estratégico marxista que começa com Marx e prolonga até Saul Alinsky e Ernesto Laclau. Este último, invertendo a fórmula clássica das relações entre infraestrutura e superestrutura, propõe abertamente a tese de que a propaganda revolucionária cria livremente a classe da qual em seguida se denominará representante. Então, de acordo com a teoria marxista originária, existe um fator objetivo chamado interesse de classe e, quando se forma um partido comunista, ele se apresenta, vamos dizer, como o porta-voz do interesse da classe proletária, assim como os partidos burgueses são porta-voz dos interesses, entre aspas, burgueses. E o Ernesto Laclau disse que, ao contrário, isso não existe. Nós, mediante a propaganda, nós agrupamos pessoas e criamos, idealmente, uma classe da qual em seguida nos denominamos representantes. Maior independência de toda base econômica não se poderia conceber. Aqueles que imaginam ter dado cabo do marxismo tão logo refutaram os seus princípios econômicos se acreditam muito realistas, porque eles próprios são crentes devotos da base econômica do acontecer político, a qual os próprios marxistas já superaram há muito tempo. O marxismo deve ser estudado, em primeiro lugar, como uma cultura, no sentido antropológico do termo. Remeto os interessados a três artigos em que resumo o que penso a respeito. Estão lá no meu site, o marxismo como cultura, etc. Em segundo lugar, deve ser estudado como ciência técnica da ação revolucionária, da intervenção ativa da elite revolucionária na sociedade e na história. Essa ciência é tão veraz, e a técnica que nela se arraiga é tão eficiente, que delas resulta este fato, tão fundamental entre todos, e tão solenemente ignorado pelos críticos do marxismo. Há pelo menos um século e meio, o comunismo é o único, repito, o único movimento político organizado unitariamente em escala mundial e dotado de uma consciência clara da sua continuidade, bem como das suas metamorfoses estratégicas. Todos os seus pretensos adversários e concorrentes são fenômenos locais, inconexos e passageiros, espalhados no tempo e no espaço como grãos de poeira soltos no vento, incapaz não só de fazer face ao rolo compressor do movimento comunista, mas até de enxergá-lo como um todo. Sem nenhuma presunção de expor aqui o fenômeno no seu conjunto, mas raciocinando antes em função exclusiva dos últimos acontecimentos no Brasil, destaco adiante alguns pontos que, se não forem levados em conta, tornarão inviável qualquer tentativa de compreender os lances mais recentes da história continental e nacional. O primeiro desses pontos é o seguinte. Nenhuma ação comunista tem jamais, repito, jamais, um objetivo único e linear. Todas as decisões do comando estratégico comunista são sempre de natureza dialética e experimental. De um lado, jogam sempre com uma multiplicidade de forças em conflito, não interferindo jamais no quadro, antes de ter uma visão bem clara das contradições em jogo e dos múltiplos sentidos em que elas podem ser trabalhadas. Sob esse aspecto, o pensamento marxista não mudou muito desde o começo. Apenas aprimorou formidavelmente a sua visão das contradições, integrando no seu retrato mental da sociedade inúmeros tipos de conflitos novos que ou não existiam no tempo de Marx ou ele não julgou relevantes. Por exemplo, o conflito entre os impulsos sexuais e a ordem social ou entre pais e filhos. De outro lado, a essa visão dialética cada vez mais sutil e aprimorada, o marxismo acrescenta o caráter experimental e não dogmático de todas as suas decisões e ações estratégicas. A articulação de dialética e experimentalismo permite que as ações do movimento comunista se beneficiem, por um lado, de uma multiplicidade de direções simultâneas que desnorteiam o adversário e, por outro lado, de uma capacidade de agir por avanços e recuos mediante contínuas e, não raro, velocíssimas mudanças de rumo. Quem quer que eu analisar a recente explosão de protestos concentre a sua atenção nas reivindicações nominais, redução das tarifas de transporte público, mais educação, mais saúde, etc., para discutir sua justiça ou viabilidade, já aprova só nisso sua total incompetência para lidar com o assunto. O conteúdo nominal das reivindicações não tem a mais mínima importância. Se não fossem essas, seriam outras. E se não houvesse? Nenhuma se inventaria alguma. Mas quem quer que, furando essa primeira barreira de aparências, procure encontrar por trás delas um objetivo determinado e único que explique o conjunto, se engana talvez ainda mais desastrosamente. Se os protestos têm um objetivo político determinado, este só é definido, na mente dos seus planejadores estratégicos maiores, em termos muito gerais e vagos. Você vê, quando o Lula disse nós não sabemos ainda qual o tipo de socialismo que queremos, ele disse a coisa mais profunda do movimento comunista nos últimos 20 anos. Não saber exatamente para onde se vai é essencial para o movimento comunista. É essencial manter, vamos dizer, a definição do objetivo a mais vaga e genérica possível para você não criar uma camisa de força e não arriscar, como dizem, não pôr todos os ovos numa cesta só. Se os problemas gerais e vagos o bastante para admitir a cada momento novas e para o adversário imprevistas mudanças de rumo. Tomando como ponto de partida o fato de que o movimento, já nomeado propositadamente como substantivo genérico, teve como seus criadores e mentores o Foro de São Paulo e a elite globalista condensada simbolicamente na pessoa do Sr. Jorge Soros, porque não é só Jorge Soros, é um monte de gente, mas a gente dizia, ah, o Jorge Soros fez isso, o Jorge Soros, às vezes nem o Jorge Soros. O seu objetivo geral já foi declarado muito antes de que o movimento eclodisse e não requer nenhum esforço especial de interpretação. Trata-se, em resumo, de encerrar a fase de transição e partir para a ruptura ou destruição ativa de um sistema já cambaleante e debilitado pela onipresente ocupação de espaços. Então, esse é o objetivo genérico. Perguntar assim, o que é exatamente a ruptura, o que é exatamente o sistema? Não precisa saber. Quanto mais genérico ficar, melhor. Os eslogans escolhidos para instigar a massa não têm em si a mais mínima importância. Podem ser trocados a qualquer momento conforme o rumo que as coisas vão tomando. A técnica da mutação também não é rígida, mas adapta-se velozmente a uma conjuntura em constante transformação, transformação que o próprio movimento acelera por sua vez. Não se trata, portanto, de alcançar este ou aquele objetivo concreto em particular, mas de operar com um leque de possibilidades em aberto e conservar, na medida do possível, algum controle do conjunto. Essas possibilidades são exploradas simultaneamente e conforme uma ou a outra se revele mais viável ou mais problemática, será intensificada ou refreada pelo comando do processo. As mais importantes, a meu ver, são as seguintes. A. Trocar a própria liderança visível da esquerda substituindo os agentes de transição pelos agentes da ruptura. Claro, se nós estamos passando da fase da transição para a fase da ruptura, então é normal que aconteça uma das duas coisas. Ou se troca a liderança ou a liderança que está no poder e que operou a transição tem que se adaptar velozmente a novos objetivos. Então, de certo modo, a liderança é testada, como nesse momento a Dilma Rousseff está sendo testada. Se ela conseguir acompanhar a transformação rápida do movimento, ela continua lá, senão ela é jogada no lixo. B. Espalhar o caos para justificar medidas de força, aproveitando para, no mesmo ato, testar os agentes de transição. Se conseguirem controlar repressivamente a situação e aumentar o poder do grupo dominante, sobreviverão, caso contrário, serão trocados. C. Incitará a ação pública às forças antagônicas, cristãos, patriotas, conservadores, etc., para mapeá-los e averiguar as possibilidades de controlá-las ou extingui-las. Esses três objetivos que eu falei são todos simultâneos. Eles estão fazendo tudo isso ao mesmo tempo. D. Caso a evolução do movimento se mostre majoritariamente favorável aos objetivos dos planejadores, fomentá-lo ainda mais para que a própria ação da militância a reagir adquira autonomia e conquiste autoridade por si própria, transmutando-se em nova estrutura de governo. Note bem que com o negócio de... com os vários movimentos que a esquerda controla, ela já tem uma nova estrutura de governo extraoficial, totalmente separada, vamos dizer, do funcionalismo público, que em algumas regiões já manda mais do que o próprio funcionário público. Isso aconteceu exatamente como aconteceu na União Soviética. Vamos dizer, tem aquela rede dos soviéticos, que era uma espécie de sindicatos rurais, e que a sua influência, a sua onipresença era tal que do dia para a noite ele se transformar na nova administração pública, passando por cima da administração oficial, quando veio o lema todo o poder aos soviéticos. Então, esta possibilidade, é claro, é a mais extrema de todas. Está certo? E eu vou repetir as quatro aqui, porque isso é importante. Estão fazendo quatro coisas ao mesmo tempo. A. Trocar a própria liderança visível da esquerda, substituindo os agentes de transição pelos agentes de ruptura, decididos a ações mais drásticas. Então, aí você teria, por exemplo, o velho PT encarnado na Dilma, e os novos partidos ditos mais radicais de esquerda, que seriam, então, os agentes da ruptura e não mais da transição. Sempre que se cria uma situação de transição, o governante colocado ali pelo movimento revolucionário está numa posição ambígua. Ele tem uma dupla lealdade. Quer dizer, por um lado, ele tem que fomentar as transformações exigidas pelo movimento revolucionário, mas, por outro lado, ele tem que desempenhar um cargo público de acordo com as leis existentes e usando a estrutura já existente. Então, isso quer dizer que vai ser língua dupla o tempo todo. Sempre falando uma coisa, fazendo outra, ou invertendo. E essas pessoas normalmente se comprometem no curso desse processo, se comprometem, por assim dizer, com os dois lados. Então, só sobrevivem a isso se for pessoas muitíssimo hábeis, mas, em geral, isso não acontece. É por isso, vamos dizer, que todo processo revolucionário tem pelo menos duas fases. Quer dizer, tem uma fase inicial que está ainda comprometida com efetuar transformações dentro do quadro legal existente. Como, por exemplo, quando Luís XVI convoca os Estados Gerais. Os Estados Gerais estão lá para fazer uma modificação, uma revolução dentro da lei, por assim dizer. essa primeira fase é logo superada e daí vem o terror, que é já a fase de ruptura. Rússia foi a mesma coisa, tem a revolução de 1905 que cria, vamos dizer, uma democracia progressista, etc. Quer dizer, é uma revolução, mas é uma revolução dentro da lei e idealmente pacífica. E isso dura 12 anos. Você vê que em Cuba, apesar da maioria das pessoas não sabe, quem foi que colocou Fulgêncio Batista no poder? Foi o Partido Comunista. Então, ele fica lá um tempão e naturalmente ele não só não opera ruptura nenhuma, mas ele eterniza a transição de modo a tirar vantagem pessoal da situação. Então, acaba sendo jogado fora. Uma segunda possibilidade que também é explorada simultaneamente é você fomentar o caos para depois você entrar com medidas de força e aumentar o poder do governo existente. Então, se aqui daí concentra uma maior quantidade de poder e pode ele próprio operar a ruptura. Caso todo mundo que está interpretando o negócio está achando que este é o objetivo central. Ah, isso tudo é disfarce de um golpe. Eu digo, não, o golpe é uma das possibilidades, mas eles estão explorando todos ao mesmo tempo. C. Aproveitar para incitar a ação as forças antagônicas, a direita, entre aspas, para saber quem é essa direita, onde ela está, qual é o poder que ela tem e aproveitar para fichar todo mundo e obter um controle maior da situação. E, finalmente, D. se for possível, se for possível, você fomentar o próprio movimento de protesto ao ponto de que ele adquira uma força autônoma e ele se transforma numa nova estrutura de governo como aconteceu nos soviétes. Eles estão fazendo essas quatro coisas, estão apostando nas quatro, simultaneamente, embora essas quatro sejam, por assim dizer, contraditórias. se é para o governo dar um golpe de força, então não é naturalmente o movimento popular que assume o poder. Mas, essas quatro são úteis ao movimento e, como eles operam sempre experimentalmente, tateando, em vez de botar todos os ovos numa cesta só, estão fomentando essas quatro. e esta é a dificuldade que as pessoas têm de entender a coisa. Por quê? Porque não estudaram o marxismo ou tem um conhecimento muito superficial do marxismo. O pessoal liberal, todos acham que conhecem o marxismo porque leram o livro do Rodrigo Fomises sobre o socialismo e viram ali a demonstração da impossibilidade da economia socialista e da impossibilidade da economia socialista deduzem a impossibilidade da revolução socialista, o que é uma coisa de jumento. Quer dizer, uma coisa ser economicamente inviável, não quer dizer que ela seja politicamente inviável, e ser economicamente inviável significa apenas o seguinte, que o socialismo uma vez instaurado trará miséria, atraso, etc., como aconteceu em toda parte. Mas, acontece que miséria e atraso para um governo comunista podem ser até bons. Quer dizer, as crises econômicas, as dificuldades materiais derrubam um governo numa democracia, porque as pessoas estão acostumadas a desfrutar de certos direitos e ter um certo padrão de vida. Quando isso cai, elas ficam revoltadas e derrubam o governo. Mas isso só acontece no processo democrático. Se o processo democrático já acabou, se instaurou uma ditadura, então as relações entre a economia política já não são essas. A própria miséria pode ser explorada como um instrumento de controle, até o limite da arma da fome, como o Stalin usou na Ucrânia, não deixando transportar a comida, tomando a comida de todo mundo e matando os caras de fome. Então, ou seja, Cuba vive numa miséria desgraçada, há 40 anos e o regime está cada vez mais forte. Em vez de enfraquecer, ele se fortalece. Se o povo não tem nem o que comer, como é que ele vai ter meios de reagir a uma situação tirânica. Veja, houve revolução na Rússia e na França porque, pelo menos 50 anos antes da revolução, esses dois países estavam num crescimento econômico formidável, eram os países que mais cresciam, eram as economias que mais cresciam na Europa. A França no século XVIII e a Rússia nos últimos 50 anos do século XIX. Foi por isso que houve revolução. Você precisa ter um excedente de riqueza para poder criar uma revolução, para poder, por exemplo, destacar pessoas, tirá-las da produção e alimentá-las como militantes profissionais. Isso custa muito dinheiro. E, simplesmente, não há dinheiro, está todo mundo na miséria, só o governo tem dinheiro, pronto, acabou. A sociedade entra num imobilismo que pode durar eternamente. O regime soviético, se não fossem pressões externas, jamais teria caído, ele teria ficado lá eternamente. Mas acontece que ele tem concorrentes externos e não é capaz de produzir, não é capaz de produzir na velocidade necessária para concorrer com esses seus adversários. Então, a última possibilidade, então, que é a mais revolucionária de todas, esta última, que é a do movimento mesmo, se transforma na nova estrutura do Estado, parece já ter sido excluída na medida em que que as forças antagônicas, malgrado a sua total desorganização e ausência de comando, se mesclaram ao movimento, ocuparam as praças públicas e acabaram, em certos casos, por acuar e sobrepujar a militância esquerdista. Então, a esquerda começa a bagunça e em seguida ela vê que ela não tem o controle da praça pública, porque aparece um monte louco do outro lado protestando contra as coisas mais disparatadas e, em geral, de maneira hostil à esquerda, francamente hostil, os caras criando PSTU vai tomar no cu e ninguém contava com isso e aconteceu. Se não temos sequer o controle da praça pública significa que o movimento não tem autonomia suficiente e ele não é ainda uma força revolucionária suficiente para, entre aspas, tomar o poder. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.